Porque é ser nerd se você pode ser nerd levado à terceira potência. Nerd, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Hoje nós vamos fazer mais um unboxing de uma caixinha da Nerd ao Cubo. E dessa vez a gente vai fazer um unboxing da caixota da nostalgia, das coisas antigas que continuam tão boas quanto antes. Um dos temas que eu mais gostei daqui é uma parada meio Ultraman, essa pegada Tokusatsu. E como vocês podem ver aqui por outros itens, esse é o cofrinho do Ultraman. Estranho falar isso, né? O cofrinho de alguém, né? E também tem esse Baltan aqui que a Kaori, minha namorada, me trouxe. É muito legal. A risada mais maligna dos vilões de Tokusatsu do mundo. Baltan. Mas vamos ao que importa. Vamos listar então os itens da nossa caixinha. Como em toda caixa, nós recebemos o nosso spoiler ao cubo. Aquele materialzinho impresso bonito que explica tudo o que tem aqui dentro, traz novidades e coisas do último a caixa, né? Temos aqui também a primeira edição da revista Herói. Essa aqui é a edição de colecionador, né? Uma reimpressão exclusiva da Nerd ao Cubo. E eu tinha umas revistinhas dessas da Herói nesse formatinho mesmo. Era um negócio incrível, cara. Eu tinha um monte de revistinhas, né? Sobre anime e coisas assim. O que é estranho, né? Pensar nisso hoje em dia. Um caderninho sensacional do Nerd ao Cubo. Com um tema muito maneiro, muito bem feito. A capa, né? Com essa capa vazada. Dá até para jogar uns games. Mentalmente. E olha só isso daqui, galera. Uma cabeça de Yoshi. Um dragãozinho. Todo bonitinho. Todo feupudo. Eu comi a cara dele, desculpa. Mas é muito legal, né? Muito maneirinho, muito bem feitinho. E fofo, galera. Fofinho, muito bom, ó. Nós temos também um botão do Vingador. É isso o nome dele mesmo? Um maluco sem chifre. Sem um dos chifres, né? Do Caverna do Dragão. E se eu não me engano, esses daqui são meias hylurianas, não é? Esse aqui é o sinal de Zelda, não é? Eu, infelizmente, joguei muito pouco. Esse é um eufemismo para eu nunca joguei. Porque eu fui um menino muito Sony. Na minha vida toda. Então, No Zelda for me, baby. Mas muito maneiro. Nós meios, é grande também. De tamanho 39 a 43, no meu caso. Muito legal. E a camiseta da caixinha, né? Galera, o valor que você paga nessa caixa, pra mim, pagaria só a camiseta. O resto é blind, né? Eu acho isso muito maneiro. E essa camiseta é muito legal. A gente tem aqui um monte de tokusatsu. Tem o... Tem o jibane no meio. Tem o ultraman ali. E tem um outro cara ali na direita que eu não sei muito bem, mas é algum dos metal heroes, né? Daquela... Daquela turminha. Maneira. E a própria caixa, né, gente? Que é sempre super maneirinha. Ela é muito, muito legal mesmo. O... Eu fico super feliz de ver isso daqui. Eu vou guardar um monte de outras coisas aqui dentro. Isso eu tenho certeza, né? Isso aqui vai servir pra muita coisa. É sempre muito legal receber a caixinha da Nerd ao Cubo e ficar imaginando, né? O que será que vai vir aqui dentro? O que será que vai acontecer? Bom, se você gostou desses itens, né? Ainda tá interessado em conseguir essa caixinha, eu acho que ainda dá tempo. Eu vou deixar o link aqui embaixo do site deles e você pode ir lá conferir se ainda tá rolando, porque tem muita coisa aqui que é legal mesmo. E é isso aí, gente! Esse foi o nosso pequeno unboxing aqui de mais uma caixinha da Nerd ao Cubo. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou trazer, espero, no próximo mês mais um unboxing desse. Eu tenho outros unboxings pra fazer também de livros que a Editora Criativa me mandou e até agora eu não consegui sentar pra fazer esses unboxings. Mas a gente vai fazer, com certeza, vai ficar muito maneiro também. Espero que vocês estejam animados. continuem na batalha do desenho e, lógico, galera, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O motivo grande de eu gostar de Ultraman é que minha mãe adorava, né, essa coisa de Tokusatsu, esse efeito especial japonês, né, e tudo mais. Então tinha um monte de fita aqui em casa que tinha vários episódios gravados, inclusive do Ultraseven, que sempre foi o meu favorito, né. Primeiro porque ele conseguia soltar um moicano da cabeça, né, o que Ultraman, claramente não fazia, apesar de outras coisas. Outra coisa, o que o Ultraseven tinha era o Ultra Olho Faiscante. Que nome horrível, né, pro negócio. Mas ele tinha aquela joia no meio da testa, coisa que o Ultraman também não tinha. O Ultraman também se transformava com aquela cápsula não sei o que lá, né, que o cara, que ele apertava, né. O Ultraseven colocava um óculos e aí crescia a cara do Ultraseven. Ele era muito mais legal. Além do que, ele era Dan Morogoshi.